DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu sou o MC Nick, é seu pis pras bandida Quando eu mandar, quero putaria Quando eu mandar, quero putaria Você quer, você quer, você quer, você quer putaria Você quer, você quer, você quer, você quer putaria Então vai bandida De quatro em pino, de quatro em pino De quatro, de quatro, de quatro em pino De quatro em pino, de quatro em pino De quatro, de quatro, de quatro em pino Eu sou o MC Nick, é seu pis pras bandida Quando eu mandar, quero putaria Quando eu mandar, quero putaria Você quer, você quer, você quer, você quer putaria Você quer, você quer, você quer, você quer Ô novinha, então vem pra mim Que hoje eu quero é mais, seu corpo é sexy Ô novinha, então vem pra mim Que hoje eu quero é mais, seu corpo é sexy Eu sou o MC Nick, é seu pis pras bandida Quando eu mandar, quero putaria Quando eu mandar, quero putaria Você quer, você quer, você quer, você quer putaria Você quer, você quer, você quer, você quer putaria Então vai bandida De quatro empina, de quatro empina De quatro, de quatro, de quatro empina De quatro empina, de quatro empina De quatro, de quatro, de quatro empina Eu sou o MC Nick, é seu pis pras bandida Quando eu mandar, quero putaria Quando eu mandar, quero putaria Você quer, você quer, você quer, você quer putaria Você quer, você quer, você quer, você quer Ô novinha, então vem pra mim, que hoje eu quero é mais, seu corpo é sexy Ô novinha, então vem pra mim, que hoje eu quero é mais, seu corpo é sexy DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas Eu sou o MC Nick